Fala galera, aqui é o Volta novamente em Amikin Survival, galerinha, galerinha, se você perdeu algum vídeo aí desta série aí, tem playlist no canal, tá? O que acontece? Só Amikin Survival é um jogo de sobrevivência muito top, ele é muito bonito, a gente invocar os amikins aqui é bem da hora, muita coisa top. Ele tá no começo, então tá tendo atualizações, então tem que ter atualizações até rápidas, tá? Eles falaram que ia ter uma atualização por mês, então a gente calcula que seja a cada 30 dias aproximadamente, claro, não vai ser certinho, mas tá sendo até antes disso, né? Só que esta última atualização que teve, ela não me agradou, e eu falei assim, eu vou ter que falar isso, vamos fazer vídeo falando isso, vamos ver o que a galera acha e comenta aí, tá? O que que acontece? Quase todas as atualizações que teve, sempre atualiza, os amikins parece que eles não trabalham, só que passa um ou dois dias e volta ao normal, e aqui não tá voltando pra mim, né? Meus amikins, galera, meio que eles não estão trabalhando, né? Aqui acabou comida, mas eu sempre tô colocando comida, né? Encho aqui, ó, e o que que acontece? Tá? Aqui na madeira, eles não tão farmando madeira, né? Cadê aqui, ó? Eles não tão farmando, tá? Tem espaço aqui, ó, e eles tá continuando o mesmo tanto, ó, isso aqui tá o mesmo tanto que tava... É, eu coloquei comida aqui ontem à noite, antes de dormir, né? Eu coloquei comida hoje de manhã, tô colocando que agora, hein, minhas madeiras tá do mesmo jeito que tava ontem. É, eles não tão farmando madeira. A pedra, isso aqui eles farmou, ó, eles farmaram 20 pedras, né? Porque eu fiz assim, ó, e ficou faltando, ficou 3, eles farmaram 20 ali, né? Só que tá bem pouquinho. Sucata, eles não tão farmando. Isso daqui, ó, essa quantidade tá o mesmo tanto a 2... a... desde ontem, desde ontem. Ontem eu não farmei sucata e eles também não farmou. Continua 78, eles não tão farmando sucata. É, aqui, aqui até aqui tá farmando, farmou 10, ó. De ontem à noite pra hoje, farmou 10, né? Então eles tão farmando quase nada disso daqui, quase nada de pedra. A única coisa que eles tão farmando aqui na minha conta é frutinha. Frutinha até que eles tão farmando, né? Não é tanto, mas tá farmando. E o que que pega, né? Tô sempre colocando alimento aqui, alimentação aqui pra eles, né? Sempre que eu lembro, eu abro aqui e tô colocando. E meus trabalhadores, ó, eles tão bem divididos, ó. Temos trabalhadores aqui em todas as áreas, né? Todas as áreas aqui tem muito trabalhador, né? E, tipo assim, a gente evoluiu, né? Aqui e pudemos colocar mais duas camas. Então tô com sete trabalhadores. Sete trabalhadores tão trabalhando bem menos do que antes da atualização com o cinco. Então esse eu não curti, né? Provavelmente algum bug. Depois eu vou... É... Mudar os amiguinhos aqui de ordem pra ver, né? Mas por enquanto, pra mim, eles pararam de trabalhar, né? Eu acho que aqui, ó, aqui tá infinito, ó. Ó, tá infinito. Deixa eu ver ali. É... Eu coloquei infinito ali na pedra e na sucata também e não tão, né? Outra coisa que eu não curti, tá? Aqui. É, lançaram os novos itens, né? Mas basicamente os novos itens, galera, eles vieram um pouco pra gente demorar pra farmar. Porque a gente tava conseguindo os itens muito fácil. Só o polímero ali de cristalizado aqui tava um pouquinho difícil. Mas assim que a gente descobriu a técnica de farmar lá. A gente tava farmando até. Eu fiz vídeo antes da atualização, né? E a única coisa que eles fizeram foi colocar este item aqui, né? Que ele é bem chato de farmar. E aqueles outros itens. E colocou itens novos, tá? E esses itens novos aqui, ó. Esses itens novos, né? Eles não trouxeram coisas novas. Eles meio que entrou em locais de outros, né? E aqui, ó. É, cadê? Deixa eu vir pra cá, vir pra cá, vir pra cá. Então, machadinhas. Que a gente tinha dois leis de machadinha. Agora a gente tem três, né? E alguns itens novos aí pra farmar. Então, a gente meio que... Os itens novos, eles apareceram pra gente fazer outros itens novos. Que já existia. E no final, a gente só faz itens, né? Não lançou aí meio que coisas realmente... Arma nova, mapa novo, né? Já tinha essas armaduras aqui que já tinha que... A única coisa que fez, ó. A gente não usava esses itens aqui, ó. Pra fazer essa armadura, ó. E agora utiliza, né? Esse aqui, ó. Lingote de aço, né? E pra fazer esse lingote de aço aqui, ó. Pra tá fazendo ele, a gente... Precisa de farmar essa nova barra de ferro, né? Fazer essa nova barra de ferro e fazer o item. Então, essa armadura, ela já existia antes dessa atualização. E aí a gente gastava outros itens pra fazer. Aí lançou itens novos pra substituir. Pra gente criar uma coisa que já existia, né? Então, é uma coisa que eu não curti muito, tá? A evolução de árvore aqui. A gente lançou. A gente pode estar aqui, ó. A gente pode fazer mais cama. Mas eu fiz mais cama. Meus trabalhadores estão trabalhando menos, né? A gente pode fazer, ó. Uma estreia subiu, né? Pra gente domar. Então, os zumbis. Os amiguinhos que já dava pra domar. A gente continua domando praticamente do mesmo jeito. E a gente não consegue domar os amiguinhos evoluídos. Pra tá evoluindo eles, né? Então, eu achei que a gente ia poder... Já tá capturando os amiguinhos evoluídos. Pra evoluir, né? As estrelas dos amiguinhos evoluídos. Vai ficar um pouco mais fácil de farmar nos mapas, né? Mas isso não aconteceu, né? E liberou aqui, ó. Mais mesa de carpinteiro. Vai liberar mais cama. E vai liberar mais forno. E o que que acontece isso daí, galera? Nessa liberação. É porque alguns itens aqui... Demoram mais pra produzir. Então, eles lançaram novos itens. Que, na verdade, substituíram outros. E existiam. Pra esses novos itens demorarem pra fazer. Então, meio que essa atualização que veio. Com novidades de mais cama. Itens novos. Evolução disso daqui. Meio que chegou. E a minha sensação é que não chegou nada de novo. A sensação que eu tive é essa, né? Os amiguinhos têm mais cama. Mas eles meio que não estão trabalhando. Chegaram novos itens. Que substituíram itens que já tinham. Então, o craft que a gente gastava menos itens. Agora, gastam os itens novos. E os itens novos demoram mais pra fazer. E a gente tem que farmar eles, né? Então, não curti muito. Igual aqui, ó. Esse aqui, esse amigado. A gente fazia sem esse extrato químico. Não precisava de extrato químico. Então, ele entrou aqui no meio, né? A gente já conseguia fazer o amigado D6 sem ele. Então, ele entrou aqui no meio. E pra fazer ele, ó. A gente tem que vir aqui, ó. E precisa desse novo item. Então, ele entrou ali no meio ali de um item que a gente já fazia sem ele. Então, eu realmente não curti esta questão, né? Mas, é... Como se diz? Atualizou. É de boa. Eles estão regulando. Igual você falou. Eles estão mexendo na economia do jogo. O que é economia? É o... Se tá muito fácil de farmar, eles vão dificultar um pouco. Tá um pouco difícil de farmar, eles vão facilitar. Facilitou ali o polêmico cristalizado. Mas, substituiu os itens que a gente usava ele por outros itens que estão mais difíceis de farmar, né? Então, realmente, essa atualização, ela não me agradou, tá? Comenta aí o que vocês acham. Estamos abertos aí. Acabou que com isso eu joguei um pouquinho menos. Porque eu tava jogando pra cacete. Acabou que eu joguei um pouquinho menos aí. Mas, eu quero continuar farmando aí. Ver as próximas atualizações. E o que eu quero que lance, tá? Eu quero que lance realmente a gente poder evoluir. Os novos amiguinhos, né? Porque poder pôr estrela. Agora, aqui, ó. Pra gente pôr estrela desses amiguinhos aqui é ultra difícil. Então, é legal se a gente puder farmar, né? Poder lançar aí. A gente poder evoluir a nossa maestria ali de captura. E com a amigna de DC, a gente precisa capturar ele. A gente deixar os amiguinhos mais fortes. E a gente conseguir farmar nos locais difíceis com maior facilidade. Talvez, aí, liberar o level máximo pra level 45. Pra gente poder evoluir eles também. Pra eles ficarem um pouquinho mais fortes, né? E, dentro disso, daí, outras novidades, né? Ele liberou aí também a evolução dos amiguinhos, né? Mas, a evolução dos amiguinhos aqui, é lógico, é top. É da hora. Aqui, esse grandão, então, aqui, ó. É bem da hora. Mas, nada aí que realmente mudasse o jogo, tá? Comenta aí o que vocês acham. Se vocês estão com esse problema aí dos amiguinhos. Parece que não estão trabalhando. Parece que não estão farmando, ó. Aqui, ele tá aqui, ó. Mas, aqui, ele não tá aparecendo. Não tá farmando. Eles estão aí, ó. Só que, na hora que eu fecho o jogo, parece que os itens não... Parece que eles param. Eles param, tá? E, qualquer coisa, eu vou estar trazendo aí pra vocês. Muito obrigado. Eu sou o Balthus. Tchau, gente. Próxima. Peraí! Eu posso ganhar mais de 100 reais por dia assistindo vídeos engraçados do estilo que eu gosto? Isso mesmo. É dinheiro de verdade todos os dias que você pode sacar a hora que você quiser. Caraca! Então, peraí que eu vou fazer isso aqui agora. Sai fora, sai fora, sai fora, sai fora, sai fora. Se você não sabe, galera, Kao é um aplicativo que você assiste vídeos engraçados do estilo que você gosta e ganha dinheiro todo dia por isso. E, se você convidar os amigos, você ganha uma grana top. Então, eu vou deixar download na descrição desse vídeo, galera, que você vai lá, baixa o aplicativo e também entra pro nosso código aí que você vai ganhar uma bolada a mais. Também tá na descrição desse vídeo, logo aí embaixo. Daí você começa a se divertir assistindo vídeo, mas corre, galera. Convida os amigos, a mãe, o cachorro, o tio, o periquito, o zumbi, o dinossauro... Não, peraí. Apesar que o dinossauro pode até usar os anos de celular, a gente não sabe, os zumbis no jogo estão... E é dinheiro de verdade todos os dias que você pode sacar usando o Pix e usar onde quiser, pagar conta, pagar luz, pagar comida ou comprar coisas nos jogos. Então, baixe na descrição. E aí, pessoal.